Olá! Oi, já compraram as passagens? Sim, minha filha. Mas estávamos pensando que talvez fosse melhor irmos depois de amanhã. Você ainda está muito fraca. Não, não, papai. Eu prefiro não ficar atrasando as coisas. E eu já estou me sentindo bem. E esse lugar aqui me traz muitas lembranças e não me ajuda em nada a ficar pensando em coisas tristes. Bom, quero te dizer que quando o seu marido saiu, eu falei com ele. E ele me disse que podíamos ocupar nosso velho apartamento. Claro que não. Não, não vamos aceitar nada dele. Mas se ele está pensando em te dar, não é para nos fazer favor. Ele explicou que é pelo divórcio. Ai! Quando vão entender que o Alessandro e eu não estamos casados? Não teve nenhum casamento e, portanto, ele não tem a obrigação moral de me dar nada. Deixa de se fazer de digna, tá? Você está indo para o posto e não se manca. Você não entende que não temos onde cair mortos nem sequer temos um teto para nos abrigar. Por isso é melhor engolir esse seu orgulho, porque não se trata só de você. também tem o papai e eu. E você já está nos prejudicando. Vocês também deveriam mostrar alguma dignidade, Paula. Nós temos que demonstrar ao Alessandro que podemos seguir em frente por nós mesmos. Ai, depois o Alessandro vai estar muito longe para se importar com o que fazemos. Tem mais. Não duvide que com o tempo e a distância ele se esqueça de nós todos. Perfeito. Perfeito. Então é por isso mesmo que temos que ir. E podem esquecer essa ideia de ir para o apartamento. Não precisamos de esmolas. Como você é teimosa. Claro que precisamos de ajuda. Mas você vai ver. Quando tivermos que dormir na rua, aí eu quero ver seu orgulho. Atenção passageiros com destino ao Rio Grande queiram aguardar o portão vítima. Verifique suas bagagens. Não nos responsabilizamos por objetos deixados na dependência da rodoviária. Por favor, passageiros com destino ao Rio Grande do Sul. Por favor, verifiquem suas bagagens. Desejamos a todos uma ótima viagem e agradecemos a preferem. Ah, valeu, obrigado, hein? Isso você corre. Eles saíram hoje de manhã bem cedo. Obrigada. Pode falar. Quais são as notícias? Acabei de falar com a dona da pensão. E ela disse que eles já saíram da cidade, sim. Você tem certeza? Tudo bem, ótimo. Ganharmos um pouco de dinheiro e conseguirmos outro lugar. Não, papai, por favor, não insista. Eu já disse que eu não ficaria à vontade sabendo que o Alessandro está fazendo um favor. Pra quê? Pra depois jogar na nossa cara? Não. Não acho que seu Alessandro seja capaz disso. Por outro lado, pense na sua irmã. A coitadinha já estava se acostumando a viver bem. Ela também procurou. Bom, se está falando do acidente, foi um erro, filhinha. Todos nós erramos uma vez. Você também errou, lembra-se? Eu sei. Nisso você tem razão. Além do mais, não é bom ser tão orgulhosa. O orgulho é um mau conselheiro. O que mais me dói é que, depois de tudo que aconteceu entre nós dois e... do que conversamos, do que dissemos, não tem acreditado. Pode ser que com o tempo ele perceba que se enganou e venha te pedir perdão. Ou me esqueça pra sempre. Não, não, minha vida, não pense nisso. O amor verdadeiro não acaba de um dia para o outro. Eu estou sentindo muito a falta dele. E com certeza ele também está sentindo a sua. Maria Josiah. Talvez eu seja uma boba em acreditar que você me ama como diz Não, não diga isso Mas eu estou mesmo apaixonada como uma tonta E não sinto vergonha em dizer isso Eu quero que dure o que tiver que durar Seja o que Deus quiser Ao contrário de você, eu quero que dure para sempre Para o resto da vida Não me castigues Venha aqui a dizer Como você vive com ele Ou em seu alma Como eu gosto de ser Avisou a senhora Raquel sobre a reunião de hoje à tarde? Avisei, senhor Obrigado Não me castigues Venha aqui a dizer Ai, até que enfim Eu não ia conseguir dar mais um passo É bom voltar para casa Ai, como pode dizer isso depois de ter morado numa mansão? Ai, não começa, Paula Esse apartamento é melhor do que qualquer quarto que a gente poderia alugar Ei, por favor Não comecem a discutir Eu sei que esse lugar não se compara com a casa dos Lombardo Mas foi o melhor que eu pude dar a vocês E agora nem sequer é nosso Papai Não, não, papai Não vamos pensar nisso enquanto estivermos aqui, tá? Já basta os problemas que tivemos na capital Agora Vamos tentar ser felizes debaixo desse teto É Apesar de tudo Até que esse apartamento traz Muitas lembranças boas É só a gente se acostumar de novo É isso mesmo Tá vendo, papai? Eu garanto que mesmo sem os luxos de lá Vamos estar muito melhor A gente só precisa limpar Porque tá tão sujo, cheio de poeira e terra, né? Mas Você vai ver que vai ficar muito bonito Você pretende limpar depois de ter viajado? Claro Também não vamos nos instalar num lugar sujo, né? Então tudo bem Vamos nessa Por onde começamos? Não, 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 papai Paulo e eu podemos fazer isso Por que não vai descansar um pouquinho lá na sua cama? Não, filha É melhor eu ir ao mercado Porque com certeza na geladeira não tem nada Vou trazer alguma coisa para comermos Obrigada, papai Bom, vamos começar Tá bom Isso tá sujo demais O que acharam da comida? Uma delícia, pai Comprou da dona refúgio? É claro A propósito, ela estranhou em me ver Porque o bairro inteiro já sabe do seu casamento com um milionário E o que o senhor disse? Que decidimos passar um tempo na nossa cidade Bom, mais cedo ou mais tarde eles vão perceber a verdade O importante é que voltamos para a nossa vida A de sempre Mais um cafezinho? Sim, filha Paulo, aqui você também vai ter que continuar estudando, tá? Não pensa que vai ficar sem fazer nada Prefiro começar a trabalhar Não, isso deixa pra mim Escuta, eu também vou ver se encontro um emprego Daqui a pouco Tudo vai ser como se nunca tivéssemos saído Nem tudo Sabe o que eu gostaria de fazer amanhã, papai? O que, minha vida? Ir ao cemitério, levar flores pra mamãe Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Você, minha vida, você pode ser perdida Porque alguém te deixado herida neste mar Onde o coração não sabe navegar Por isso te vim a cantar Que não se vai acabar a vida Aunque hoje parece Com o tempo esse dolor desaparece Já deixa o ouvir Que não há que sufrir de esta maneira Porque não vale a pena Deixa que se vai o de tua vida Que se cairren as heridas Que esta vez te hicieron mal e que mal Mal e que mal Deixa que se aparte de tua história Uma mancha em tua memória De um amor Que te fez mal e que mal Mal e que mal Deixa que outros besos te enamores Que alguém mais te lleve flores Ai, não há de um millão de amores Que te querem conquistar Ai, não há de um millão de amores Se te olvidou besarme En estes lábios que se han roto Se te olvidou Minha man, no al caminar Se te olvidou Mirarme Con o brilho De tus olhos Parece que No quieres Recordar Pero algum dia Vas a querer Volver Al verme Bien Besando amor En outros Labios E o coração Debra a doler E vai saber Que estabas Tan equivocado Se foi Quem te queria Fui Quem dava Todo por ti Fui Quem cada dia Solo quiso Hacerte Feliz Quem te golpeava El alma Ciegamente Quem te amava Incondicionalmente Quem te entregou Su coração De frente Que tu lo olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Oh, 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 oh Vas a querer volver Tú Vas a querer volver Que tu lo olvidarías De frente De frente Que tu lo olvidará